Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Com som de chuva ao fundo. Fazer o quê, né? E eu fiz essa maquiagem só pra gravar esse vídeo. Não, tô brincando, gente. É porque eu fiz resenha de base, tá? Então, a máscara de cílio está tendo estragar com o meu olho. Eu fiz uma resenha de base, então eu aproveitei e terminei logo a maquiagem pra vir gravar esse vídeo, tá? Antes que vocês me perguntem, que desde o outro vídeo que eu tô perguntando qual é o batom do momento, qual é o batom que eu tô usando, Max Love, gente. Max Love. Por isso que eu falo, Max Love me patrocina, porque a maioria das maquiagens é tudo Max Love. Tirando a máscara de cílio, que é da Fenza, né? Mas aqui, minha filha, de sério a hidratante, é Max Love. Essa brincadeira. Esse daqui, tá? Que é um rosa. Foi do último vídeo, né? Ele é um rosa mate. Gostei dele. Eu pensei que eu não ia gostar, mas eu gostei. Porque teve um que eu tava aqui na mão que foi também um Max Love e eu não gostei da tonalidade dele, do rosa dele. Então, acabei dando. Esse daqui, se eu não me engano, é a cor 907. Tá? E esse aqui é o que eu estou usando, que foi um que eu amei. E essa aqui é a cor, deixa eu ver aqui, 604. Gente, eu paguei 5 reais em cada batom. Mas, geralmente, eles custam 10 reais. Mas, aonde eu compro, eu paguei 5, tá? Mas a resenha de hoje não é de batom. É simplesmente de um produto que eu achei, que eu não estou precisando, mas eu comprei. Porque eu nunca tinha visto, em relação a este produto, que geralmente eu compro em líquido, né? Que é um demaquilante. Eu tenho esse daqui, que é da Darmashem, tá bom? Ele é uma água micelar. Já tem resenha deles pra vocês, que eu uso bastante, que eu comprei, né? Então, eu tenho esse aqui da Darmashem. Tenho esse sabonete, que também é demaquilante, tá? E tem uma outra água micelar aqui, que eu não sei onde é que tá, que eu uso também como demaquilante. Mas esse aqui, esse grandão aqui, né? Eu não tinha visto ainda. Achei interessante e resolvi trazer pra vocês. Ele fala aqui que é um gel demaquilante antioxidante, tá? Ele remove com suavidade a maquiagem, leve do dia a dia. Ele contém extrato de castanha da Índia e centelha asiática, extrato de águas marinhas, extrato de aloe vera, que é a babosa, tá? Extrato de camomila, pra sossegar sua pele, daquele calmante. Ácido iralônico e vitamina E. Ele fala que ele é vegano, livre de parabenos, livre de pretolatos. Se fosse o creme de cabelo, estava aprovadíssimo. As meninas aí que usam a técnica ainda do lampou, lanou, vocês entendem, né? Então, ele é liberado, gente. E Maxi Love Studio, ele contém 250 gramas. Melhor, ML, tá? Esse potão. Quanto foi que eu paguei nele? R$ 9,99. R$ 10,00. Além desse aqui, tinha um lá de rosa mosqueta. A próxima vez que eu for na loja que eu compro esse daqui, que foi em Santa Mara, eu não sei quando é que eu vou pra Santa Mara, eu compro de rosa mosqueta, tá? Mas, já ganhou, já me enganhou meu coração só por conta do tamanho dele, da proposta e porque eu sou a viciada em demaquilante. Então, eu sempre compro demaquilante porque pode faltar base na minha casa, mas não falta demaquilante, tá? Neste guia. Gente, eu não durmo de maquiar. Realmente, a máscara de cílios tá aí. E tá me incomodando isso. Tô dando a pega. Fazer o quê, né? Bom, gente, vamos lá, né? Eu vou testar aqui pra vocês. Deixa eu botar um negócio aqui pra prender. Nossa velha e suja tiara, tá? E dessa vez ela sujou bastante, porque de hoje que eu tô testando base pra gravar pra vocês. Ainda tem uma outra base pra testar, que é da Ruby Rose. Que é essa daqui, tá? Que eu ganhei na loja de compra de maquiagem. Foi brinde. Acho que na compra de 30 reais você estourava uma bola, ganhava um brinde e eu ganhei uma base, né? Vamos lá. Bom, eu já botei minha tiara e agora vamos testar. A mania de sacudir tudo que eu pego. Mas assim, ele é um gelzinho. Ele realmente é um gel, tá? Ele é um gelzinho. Olha, pra vocês verem a cor. Um pouco assim, amarelada pra vocês verem. Vagância bem suave, tá bom? E você pode fazer do jeito que eu vou fazer aqui agora. Vai fazer uma melança total de um lado do rosto. Fazer assim. Que pena de tirar essa maquiagem. Não queria não, mas tem que tirar. Vocês podem fazer assim. Geralmente eu faço assim quando eu uso o sabonete, tá gente? E vocês vão perceber... Deixa eu dar um zoom. Minha mão tá bem suja, tá? Papel, 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 papel. Se eu passar o papel... Sai com facilidade. Eu já percebo que ele não é daqueles demaquilantes oleosos, que é o que me estressa. Eu comprei umas marcas de demaquilantes e não gostei muito não. Por conta dele ser bastante oleoso. Vocês podem fazer desse jeito que eu fiz, passando diretamente no rosto. Geralmente eu faço isso quando eu tô no banheiro, né? Ou é claro, vem com o nosso velho e maravilhoso algodão. Bota o demaquilante. Exagera assim como eu exagerei, porque eu sou dessas, tá? E passar. Que ele vai sair, tá? Eu vou aproveitar o outro lado do algodão que tá com o demaquilante. E vou passar na área do olho, né? Que é o mais importante. Será que vai sair de vez? E na primeira passada a gente já consegue aí... Tirar a nossa sombra, o nosso rímel. E esse rímel que eu tô usando, ele é a prova d'água. Tá? Que é o da Fenza. Então eu já consigo retirar totalmente ele. E o detalhe, não arde os olhos. Que é o mais importante, né? Ainda mais eu, que meu olho fica vermelho por nada. Então, não arde os olhos. E ele consegue, gente, retirar... Super bem aí... A nossa... Olha. A nossa make, né? Eu fiquei encantada quando eu vim na loja. E eu fui na loja pra comprar prime. Na verdade, eu não ia comprar maquiagem, porque eu já tinha comprado algumas coisas em Salvador. Mas aí eu entrei na loja pra comprar prime. Não achei o prime. Fiquei totalmente encantada por esse demaquilante. Eu não tinha visto ainda demaquilante da marca Max Love, certo? E resolvi comprar. E, gente, eu gostei bastante, bastante, mesmo do produto. Quando você tá gravando o vídeo, fala, 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 fala. E seu celular diz que você não tem espaço mais pra gravar, né? Então, a gente volta. Gente, como o Tava falou, né? Ele fala aqui que é um gel demaquilante antioxidante que foi desenvolvido para remover com suavidade e maquiagem leve do dia a dia. Sem prejudicar a pele e sua fórmula é enriquecida com status naturais, ácido iralônico e vitamina E. Ingrediente que juntos proporciona hidratação e suavidade com sensação refrescante, tá? Ele fala ainda aqui que ele tem ainda a sensação ainda de calmante, tá? Porque a camomila dá aquela calma assim na sua pele, né? Lia calma, né? E ele também conta ainda com ação antioxidante. É simplesmente sensacional. Eu gostei muito da proposta da Maxi Love, né? Principalmente eu que sou um pouco chata em relação a demaquilante. E é produto que eu compro bastante pra testar, né? E eu gosto de demaquilante que não deixa pele oleosa, né? Eu sinto... Eu acabei de tirar toda a base do rosto, a maquiagem do rosto, porque eu tava gravando. E achando que tava gravando, eu não tava, né? Mas eu acabei de tirar toda a base do rosto, a maquiagem do rosto. E realmente, eu não sinto a pele pegajosa. Não tá. A pele tá bem... Com uma suavidade sensacional. Eu consigo delisar o dedo no rosto sem sentir enganchar. Ou aquela pele oleosa, né? Como alguns demaquilantes deixam. E fora que a fragrância dela, você não sente cheiro nenhum do produto. Uma fragrância bem suave mesmo. Tá aí, Max Love. Tá ganhando. Ganhando o meu respeito não é de hoje, né? Porque é de batom, a sério, a hidratante. Eu uso Max Love, gente. Porque eu gosto dessa marca. Apesar de ser uma marca bem baratinha, eu gosto muito, né? E o preço desse demaquilante, eu paguei R$10,00 nele. Já nesse daqui, a água micelada, a da Dermachem. Se eu não me engano, eu acho que foi R$15,00 ou R$16,00, né? Então, valeu a pena. Muita proposta. É um produto de 250ml. E ele rende bastante. E olha que eu venho testando base aqui, poder fazer resenha pra vocês. E tô usando muito ele. Eu percebi que ele rende bastante. Além desse aqui, tem o de rosa mosqueta. Quando eu for novamente na loja onde eu comprei, que foi outro interior, né? Neste nível. Eu pego o de rosa mosqueta pra trazer pra vocês. Mas esse aqui, tá aprovadíssimo, né? Tá aqui, demaquilante gel da Maxi Love. Quero saber de vocês se vocês já usaram esse produto. Se usou, já sabe, né? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Produto BBB que vale super a pena, gente. Minha pele tá completamente sensacional. Parece que eu hidratei a pele. Parece que eu não tirei a maquiagem. Parece que eu hidratei a pele. Esse batom aqui da Maxi Love, vou ressaltar o olho aqui. Você pode passar na boca que o bichinho não sai, tá? Eu consigo ficar o dia todo com ele. E uma, ele não craquela. Tá? Então, eu fiz logo aqui duas resenhas em uma, tá? Que o batom da Maxi Love é esse aqui. Sensacional. Produtos da Maxi Love são sensacionais. E esse demaquilante aqui é simplesmente maravilhoso. Tá aqui a diquinha pra vocês. E já sabe, né? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.